Música Gente, hoje a gente vai gravar o vídeo do Seu mestre Hoje a gente vai gravar o vídeo do Seu mestre mandou mais antiga Se esqueça de Deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho E notificar Vai, vai, vai Se inscrever sem parar Se inscrever na tela Nós vamos brincar Então, pular tipo assim Colocar a bola Olha só, então, meninas O Seu mestre mandou, certo? Sim O Seu mestre mandou vocês pegarem a bola E fazer a embaixadinha Cada uma de uma vez Ah, tô rindo Quem vai começar? A varinha Eu não vou O que é que o Seu mestre mandou, meninas? É, fazer a embaixadinha Então vamos Ai Tem mais uma chance Ah, não dá Tá bom, acabou Agora é a Bianca Eu não sei fazer E nem Vamos Ela deu Que não atingiu o pé Deu Deu sim Ah Pra quem não sabia Foi melhor que a Marjorie Agora é a Maria Fernanda Eu sou livre Pra fazer isso Ó Tá empatado Maria Fernanda E Bianquinha Não, Maria Fernanda Tem mais uma chance Tem Não, peraí Mais uma Só mais uma Empatou Não, peraí Olha, então Agora o Seu mestre Mandou vocês pegarem Um bambolê E colocar na cintura E rodar ele Aqui, ó Todas três aqui Olhando pra câmera Valendo Olha Novamente Dessa vez A Maria Fernanda Foi melhor Não Primeiro na cintura Maria Fernanda Depois o Seu mestre Vai mandar outra coisa Dessa vez A Maria foi melhor Vamos lá, meninas Um Dois Três Isso aí Então vamos mais uma vez Que deu um empate Seu mestre Mandou É, foi todo junto Mas tá bom Agora o Seu mestre Mandou rodar o bambolê No braço Tem outro, gente Tem que ser redondinho Tá Vamos Valendo A Marjorie saiu Ficou Maria Fernanda E Bianca Maria Fernanda parou Agora vamos novamente Meu Deus Nossa É a minha que tá girando até agora A Maria já parou Seu mestre mandou continuar Meu Deus, tá doendo Caiu de novo Seu mestre mandou continuar Agora o Seu mestre Mandou rodar na perna Nossa Senhora Isso Vamos Não, é tipo elas fizeram Na perna Pega a Maria Isso, vai Seu mestre mandou Vocês não vão fazer? Agora então O Seu mestre mandou Escorregar lá no escorregador Escorregador do bim Pega a mão Vamos Mais uma vez Agora o Seu mestre mandou Pular a corda com o bambolê Fazer o que? O que que seu mestre mandou? Não sei Seu mestre mandou Vocês virem aqui O que? Agora vocês vão pegar o bambolê E vão pular a corda com ele Vocês vão pular a dê dele Isso, vamos Vai Maria Pula Pula a dê dele Isso Vamos Isso De frente Bianca De frente Maria Assim? Isso, isso, isso Vamos É pra pular Maria Fernanda Isso Bianca Isso Marcos Só tá faltando a Maria Vim pagar Mas vocês tem que ficar apagando Até ela apagar Nossa Todo mundo já apagou É porque tava bonitinho Vocês pulando A corda com o bambolê Agora O seu mestre Mandou Vocês darem uma volta Correndo em volta da piscina Cheguei E aí E aí meninas Vocês gostaram do vídeo? Sim Muito pouco Então valeu Tchau